Vem amigos da Rede Globo, voltamos agora com o campeonato brasileiro de vôleibol no coletivo da Loga da Confusão Lá vai no saque o William Zanfra, passou para o Hugo, o Hugo levantou o Daniel, bateu e a bola cai no lado do Rodrigão Ô Rodrigão, que é isso meu amigo, vamos lá se recuperar garoto Vamos começar de novo aqui, agora vamos lá Daniel, vai passar, vai fazer o saque Daniel pro time dos condenados Vai Daniel, sacou, sacou no morto, morto botou no William, o morto subiu, pegou Porra que bola fora, porra que bola fora, que é isso, brincadeira o que esse cara tá jogando hein Tá o resultado parcial de 5-2 aí, que humilhação, que que é isso meu filho, calma meu filho Vai Daniel, William, levantou para o Rodrigo, o Rodrigo bateu para o William O William botou na bola, porra, não para o time do espelho Eu vou falar o nome aqui agora, parei, parei com o dito Vamos lá Rodrigão, passa essa bola vai garoto, vamos lá garoto, passou a bola Passou a bola no William, o William no Daniel, o Daniel foi buscar longe O William vai voltar a bola, de cabeça, mostrou a habilidade Rodrigão, o William levantou, o Rodrigão bateu Bola! Grande defesa do William, mas a bola vai pra fora O time dos condenados, que que é isso garoto? Já vamos lá, vamos registrar a cena aqui do meu Véi, isso é muito gay, véi, sério mesmo Foi muito gay, levar o Rodrigo e Marussac Dois metros e cinco de altura, passou para o Daniel O pequeno Daniel, levantou o Daniel, bateu E foi uma matadinha, o William pegou, o Rodrigão levantou, bateu o William Fora, bola fora, bola fora, bola fora Que bola fora! Mas sim, vamos lá, enquanto é o blocado do jogo mesmo, esqueci Cinco, quatro Rodrigão pegou, passou para o William, o William levantou O Rodrigão bateu Fora, fora de novo! E acaba o primeiro tempo Segura aqui que vamos para os intervalos especiais A vagar já é o saltitante, hein? Aí, vamos lá, para o segundo tempo Voltou de novo por aqui Eu e o nosso comandarista aqui, o William, o Newton, o Pietro Vamos lá, negado, negado, já pegou, negou E aí, a Fox, montou perto dos passos na bola Lá vai aí, Daniel Bateu, bola fora! Vamos lá, hein? Vamos lá, negado no saque E é um viaje Viajou na rede! Que que é isso, meu filho? Vamos lá, Daniel Para o saque Daniel no saque Vai sacar, vamos ver Vamos com calma, vamos com atenção Bateu na bola A bola passou na mão do negado Negada Pesão levantou Negada, passou a bola Que 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 A recepção, que bola, meus amigos? Que bola, esse cara jogou, meu Deus! Vamos lá, Pesão sacou Vamos lá, Pesão sacou Pesão sacou no Igão, Igão Daniel levantou Opa! Opa! Vai voltar o ponto Vamos lá, Pesão de novo Pesão sacou Igão pegou Daniel subiu Igão levantou Pesão, Pesão Bateu, Pesão Negada vai levantar Pesão, vai passar essa bola com os pés Olha, olha o que você tem pra você aqui, ó Isso é um boi! Isso é um boi! Carro dos amigos! Passou a bola com o pé no jogo de vôlei Você é um boi, meu amigo! Você é um boi! Para a inversação no áudio Que esse meio que sai mal então Vai lá Vai o Igão Igão passou no Negada Negada, levantou o balão Negada, que bola! Piasca nele! Olha, meu amigo Pesca na Piraça, é meu crime, hein? Passou a inversação no áudio Vai ele de novo Pegou Batiu, que bola! Então, para o meu amigo Pesão, para o time dos fracassados Futebol Clube Seguimos aqui na gravação 3A para o time dos fracassados Futebol Clube Futebol Clube Valeu, meu amigo Valeu, Júnior Falcão Negada, sacou Subiu, levantou Daniel vai levantar Igão, passou a bola Que gravada por baixo da rede Negada vai sacar Passou Caros amigos Vocês perceberam que tem um narrador Querendo tomar meu posto de narrador? Vocês estão percebendo isso? Eu acho que não, né? Então escute só uma voz Repenetrante, feosa Que está do lado de cá Tá? Levar meu com o pezão Levantou Pão lá de fora! Querido! Querido! Mas isso não vale, cara amigo Olha para você aqui, ó Você é um boi, meu amigo Você é um boi É você mesmo É você mesmo, minha amiga É você mesmo É! É você mesmo Olha o que você é aqui, ó Tiro 4 Vamos sacar os amigos Daniel no saque Vai sacar o Daniel Decidiu bater a bola Vai bater a bola Vai bater a bola Bateu Vai sacar Passou Pézão Pézão Negada levantou Pézão Vai atacar Que bola, meus amigos E o time dos condenados Fica só olhando Essa bola cair no chão Oh! Olalalalalala Lala! E o jogo já começou de volta Vamos lá para o segundo tempo de jogo E ganhou pra surar a bola No Negada E vai pegar essa bola, negão Vai! Barbaridade de cura! Primeiro time Vamos lá Vamos lá Nosso parceiro aqui Pode tirar a foto Ah, tá gravando Vamos lá E agora O traque chegou Um, um, um papai chegou Um, um papai chegou Vamos lá Carola futebol Mandando aqui, né? Rúdio 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 A casa cai no brama Essa foi boa Você pega de mim Rúdio Você pega de mim Rúdio Ei, Negada Essa foi de noite Rúdio A gente tá ligado A gente tá ligado Rúdio 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 Olha o que você faz de ver Você faz bicho Olha aqui Você faz bicho Tinha boneca Tinha boneca Tinha boneca Tinha boneca Não tem não SãoErre 30, 31, 31, 31, 32, 31,39 Tem uma linda É história de um boi Há Pic rechts Ai no.... Ah! Ave Maria Pir boukat! Bota bola na onda Para aqui Piras Desgrossa? O senhor é desgrossa. Ei, Maixão. Se a professora de português escuta uma coisa dessa, até matei ele. Se a professora de português... Eu vou perder, mas eu vou perder a minha porta. Vamos pular a cadeia. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Olha que braço. Ele até mata ele. Marinhadinho forte. Vem, tá tudo legal. Vai dar pra ele. Tá no boquim, pera, não. Tá bom. É, mas esse aqui vai pro YouTube, certeza. Carro! Parado.